Oi gente, tudo bem? Eu sou o Gui Coutinho, o responsável aqui pelo canal, lá no Instagram, arroba loft do Gui. Ano novo, visual novo, tô aqui, ó, cortei cabelo, baixei a barba, tô... todo diferente. Teve gente que não gostou. Meus vizinhos aqui do condomínio não gostaram. Não, Gui, nossa, você ficou muito diferente, o que é isso? O que aconteceu? Mas acontece. Gente, primeiro vídeo do ano, eu acho que todo mundo que eu conheço já está gravando seus vídeos, já deve ter uns 50 vídeos em 2021 e esse é meu primeiro, mas nunca é tarde pra começar, bora lá. Nesse primeiro vídeo que eu tô tentando aqui que seja um pouquinho mais rápido, mas esse primeiro vídeo é pra gente decidir alguns caminhos, né, de que que esse canal vai seguir de vídeos aqui nesse ano de 2021. 2020 passou, foi um ano aí turbulento, né, teve a questão da pandemia, mas mesmo assim eu acho que em relação à profissão, ao crochê e até mesmo a vida, porque as coisas se misturam, elas mesclam, foi o melhor ano da minha vida em relação ao profissional. Ano que eu conheci todo mundo que tá aqui me assistindo, conheci muita gente pelo WhatsApp, eu vi foto, vi vídeo e aí isso possibilitou assim um crescimento gigante pra mim, né, de conhecer pessoas, de conhecer lugares, de conhecer rotinas diferentes. Isso pra mim só acrescentou. 2020 foi especial, tirando todas essas coisas. 2021 começa, a gente ainda tá numa pandemia, tá ainda no meio da muvuca, então se cuidem, se protejam, né, na medida do possível, continuem dentro de casa, não saiam, não se arrisquem tanto, né. Só que aí a gente tem que fazer melhorar, né, a questão da vida, a gente fica nessa ordem da vida, né, um ano melhor do que o outro, um dia melhor do que o de ontem, o dia de hoje melhor que o de ontem, então tentaremos fazer desse 2021 melhor ainda. E aí, pensando nisso então, tem algumas decisões aqui. Eu vou fazer várias perguntas durante esse vídeo, várias mesmo, e aí se vocês conseguirem responder todas, ok, mas se conseguir responder uma e outra tá ok também, né, se quiserem deixar o comentário de vocês aqui, mas vai me ajudar bastante, tá. Esse ano eu anotei aqui pra gente poder ter umas resoluções, pra pelo menos começar o ano, né. Em relação, por exemplo, a gente discutir novamente, a gente já discutiu muito, mas acho que ainda algo que cabe pra ser discutido. E tudo que eu vou falar aqui, talvez vocês vão chegar lá no comentário e falar assim, não, Gui, tá batido, tá, ó, já deu, e vamos falar sobre X, sobre Y, tá, ó, agora o assunto é outra coisa. Pode comentar também que não tem importância, tá, isso me ajuda muito a perceber outras coisas também. Um dos assuntos é encomenda e pronta entrega. O que que vai direcionar o nosso ano? A gente tá no comecinho aí de 2021, e com o que que a gente vai querer trabalhar? Com a encomenda, com pronta entrega, com as duas coisas, como que vai ser essa divisão, né, o que que é melhor pra mim? E aí eu vou colocar o que que eu vou trabalhar esse ano, a minha tendência é que eu trabalhe muito mais com pronta entrega. Tem aí a questão do site que eu quero montar, não necessariamente eu vá vender tudo pelo site, mas é uma tentativa de criar um portfólio, criar o meu mostruário de produtos, deixar pro Brasil inteiro ver de qualquer lugar do Brasil e do mundo, pras pessoas verem, se sentirem à vontade de comprar, mas também deixar o meu contato pra vir discutir algumas questões de cores, tamanhos, outras possibilidades direto no meu WhatsApp. Então, é um canal de venda. Talvez as vendas não aconteçam por lá, porque a pessoa pode resolver não pagar pelo cartão de crédito, mas transferir, fazer um Pix, pagar de outra forma que não esteja lá dentro, né, do site. Mas ali vai ser um canal de venda pra atrair esses potenciais clientes, pra mim, de alguma forma, seja pelo WhatsApp, seja por lá mesmo, seja pelas redes sociais, porque eu posso vincular isso com, por exemplo, o Instagram, pessoas do Instagram, clicar na sacolinha e ir lá ver, voltar e conversar comigo no direct e ali a gente confirmar algumas coisas. Então, é criar possibilidades, meios, caminhos, canais de vendas, né. Então, a minha pronta entrega vai ajudar nisso, abastecer. Porque eu quero ter algumas coisas à pronta entrega lá no site, porque de venda rápida. Principalmente questões sazonais, por exemplo, final de ano, quero voltar a fazer as guirlandas, quero fazer outras coisas natalinas, além de guirlandas, suplas, fazer alguns enfeites, algo diferente que eu já quero ter pronto, produzir durante o ano e deixar pronto um estoque bacana. Chegar lá é venda rápida, né, então é tipo assim, tá pronta, é só enviar. A pessoa pagou, envia. Questão também de décimo terceiro, reserva de emergência. O ano já começou, pra alguns projetinhos a gente, eu já venho atrasado aqui pra falar com vocês, mas em algumas outras formas de juntar dinheiro ainda tá em tempo, dá pra ser falado por aqui. E aí, o que você vai fazer com esse dinheiro, né? É importante a gente tentar pensar o quanto bom é guardar algum dinheiro, fazer alguma reserva, por menor que seja, chegar no final do ano e isso possibilitar a gente fazer uma viagem, sair com os nossos familiares, fazer uma aquisição, às vezes, no atacado de uma quantidade de material que seja legal pra trabalhar aí os seis primeiros meses do outro ano. Então, ou, quem sabe, comprar um mobiliário novo pro cantinho, ou fazer um cantinho. Então, assim, as possibilidades são mil e umas, né? Mas com o dinheiro na mão a gente pensa um pouquinho melhor, a gente define, a gente faz o orçamento do planejamento do que a gente tem, de acordo com o orçamento que a gente chega lá no final do ano. Então, aí tem algumas formas de juntar dinheiro que eu vou mostrar pra vocês num próximo vídeo e que eu quero que auxiliem. Lá no grupo do WhatsApp, Família do Gui, que já tá bem cheião, já não sei se cabem mais pessoas, mas lá no grupo a gente já decidiu, a gente já tá aguardando, a gente tá mostrando um pros outros ali como que a gente tem feito, tá? Falta barulho de rua, não se incomodem, gente. A questão de como que é o crochê na sua vida. O crochê é uma fonte de renda principal ou é uma fonte de renda extra? Tanto faz, tá tudo certo, mas aí isso vai determinar o foco, né? O quanto eu vou me empenhar, o quanto de tempo eu vou separar por dia, o quanto de tempo eu vou separar por semana ou por mês pra trabalhar e alcançar aí a questão do financeiro. Se é uma renda de fonte principal, então eu preciso fazer uma quantia de dinheiro que pague minhas contas mensais. E aí quanto que tem que ser? Como que eu vou me planejar? Se é uma fonte de renda extra, então essa quantia de dinheiro que eu preciso pra complementar, ela é menor. Então quanto de tempo eu tenho disponível pra fazer o crochê? O que que eu posso? Se eu faço um pouquinho de tudo, eu posso focar às vezes numa coisa que seja mais rápida, que tenha uma lucratividade maior, e isso fazer com que o pouco tempo que eu tenha fique mais valioso, né? Dá pra ser feito isso? Então algumas coisas sim. Organização, a gente falar um pouquinho. Aqui esse ano eu ainda comecei assim, mas lá pra abril, no máximo, eu já comprei alguns móveis novos, vou mudar aqui de lugar o cantinho, vai estar um pouco mais organizado. Então falar dessa questão também, o dinheiro que a gente consegue organizar, juntar, pra organizar o espaço de trabalho que a gente tem. A questão de passo a passo, então esse ano eu vou trazer muito mais do que eu trouxe no ano passado. Então eu já tô me programando, tem algumas coisas prontas já aqui, que é só gravar, pelo menos dois tapetes já estão prontos, que é só gravar. Então essas são algumas resoluções que eu trago aqui, que eu vou trabalhar com vocês. Mas me fale se tá legal. As outras questões eu quero perguntar pra vocês se tá legal, se continua, se... Não, nem mostra, já bateu, já deu, Gui, não fala mais. Mas aí que são coisas que eu fiz durante o ano passado e que eu queria ver se dá certo ou não. A questão de vlog de produção, mostrando como que é uma determinada produção, uma x-produção, né? E também vocês podem dar dica de que tipo de produção. Não, Gui, faz aquele trabalho assim que tá legal, que eu queria informações e eu não tô afim de fazer. Faz lá pra gente. E se continua com as resenhas, porque o vlog de produção e a resenha tem carácteres diferentes, né? O vlog de produção a gente mostra ali a cor do fio e tudo, mostra um pouquinho da edição ali, da confecção mesmo. Na resenha eu já venho direto com o trabalho pronto, falando especificamente, tecnicamente, de quantidade de material. Vlog também, né? Mas a resenha ela já é mais técnica, ela já é direta ao ponto. O que que é melhor? Se o vlog de produção, se a resenha. A questão da rotina do dia a dia, eu vejo muita gente compartilhando a rotina do dia. Começa ali, tomando café, organizando, quantas horas fez, o que que fez naquela parte da manhã, parou, fez o almoço. Mostra um pouco mais, invade um pouco mais a vida do artesão, né? Ou seja, mostra mais do que o crochê. Vocês têm interesse desse tipo de vídeo ou não, né? Da rotina do dia, do gui. Também assuntos como divulgar o trabalho. A gente fez um trabalho, mas como que eu vou divulgar isso nas minhas redes sociais? De maneira de tentar atrair um pouco mais de cliente. Fazer um cliente novo, conhecer alguém que quer comprar, ou pelo menos alguém que tá perguntando qual que é o preço. Como que eu posso divulgar isso? Se é interessante esse tipo de vídeo. Vídeo de passo a passo, se vocês querem, eu acho que sim. Vídeo de passo a passo, gente, é algo muito legal, porque muita gente pede, mas o artesão é muito difícil fazer algo que agrade todo o público que ele tem. Então, eu entendo e eu vejo o seguinte, que o artesão, ele se frustra muito, e a gente tem que abrir mão dessa frustração, né? da vaidade de tipo assim, ah, eu coloquei um vídeo de passo a passo fazendo correntinha e vai bombar. E não é assim que acontece. Às vezes, assim, todo mundo do canal quer uma coisa nova, uma videoaula diferente, um passo a passo diferente de um trabalho novo. A gente vai, faz, cria, mas não dá, porque a pessoa que tá assistindo, ah, não, isso aí que ele criou não tá rolando. Então, eu entendo. Então, assim, esse ano eu vou me abster, vou criar, quero deixar a minha imaginação fluir, trazer coisas, mas eu vou me abster dessa questão de, ai, tem que bombar, ai, tem que ser sucesso. Se for, ok. Se não for, tá ok também, né? A questão da organização de finanças, a gente falar um pouquinho aí dessa organização, seja do décimo terceiro, da reserva, do mês a mês, como separar dinheiro. Eu vejo muitos vídeos aqui no YouTube, alguns de forma que não aprofunda nessa temática, que eu acho que são bons vídeos, mas que podia aprofundar um pouquinho mais, mostrar na prática mesmo, assim, como que se faz a separação do dinheiro, quanto que tira, e que, às vezes, não tem um embasamento, passa de uma forma muito empírica, uma forma muito, tipo assim, ah, você pega 30%, mas, da onde tirou esses 30%? Por que 30%? E é legal a gente, às vezes, discutir, aprofundar, porque você vai perceber, às vezes, que tem trabalho que não dá pra guardar 30%, tem trabalho que não dá pra guardar nem 20%, e tem trabalho que a gente faz que dá pra gente poder guardar ou colocar mais no preço dele 70%, ou 90%, 100%, dobrar o valor, triplicar. Então, assim, é legal a gente ter uma base. É claro que, no final das contas, cada artesão vai decidir esse preço de venda. A gente tá aqui em cidades diferentes, tem cidades que o Barbante, o Eco Brasil, por exemplo, é vendido a 31 reais o quilo. Aqui na minha cidade, eu fui ontem, hoje é terça-feira que eu tô gravando o vídeo, ontem, segunda-feira, segunda-feira, mas não sei de que dia, tá? Da segunda semana de janeiro. Eu fui no armarinho, lá no Silmara e na Nubia, né, papelaria Silva, e estão vendendo a 22,80 no dinheiro. Então, tem lugar que tá 20, aqui tá 22,80, tem lugar que tá 31,90, conversei com o meu amigo René, que é de Recife, tá 31,90 pra ele comprar o Eco Brasil, porque lá não vende, então ele tem que comprar de algum lugar. Então, olha a diferença de preço, às vezes, pra trabalhar com o mesmo material. Então, isso impacta muito. O René, às vezes, não pode vender nunca um tapete do mesmo tamanho, do mesmo modelo, que eu vou fazer pelo mesmo preço que eu vou vender, né? E, às vezes, também tem outras questões que não são só o material. Mas, também, um artesão super mais conhecido tem capacidade de vender um trabalho bem mais caro do que uma pessoa que tá começando. É claro que há maneiras de começar diferentes. Você começando de uma maneira luxuosa, uma maneira requintada, fazendo bons trabalhos, tendo uma boa matéria-prima e uma boa mão de obra. Você consegue, sim, às vezes começar do zero já vendendo os tapetes, os trabalhos, o suplá, seja o que for, num nível um pouco maior financeiro, tá? Tem a questão também da estratégia de negócio, ou seja, o que que eu posso pensar? Eu falei agora em uma das lives, por exemplo, uma experiência que eu tive de comprar um novelo de linha, cadê aqui? Ah, agora tá lá em cima, gente, não consigo. Isso é o que dá não separar material na hora de gravar um vídeo, tá? Deixa eu pegar aqui. Eu falei, por exemplo, de comprar um novelo de linha, você pode comprar, em vez do mesclado, comprar um liso, comprar um novelo de linha, assim, ou usar o barbante cru, que normalmente os barbantes crus são 100% algodão, às vezes sim, às vezes não. Mas, por exemplo, eu falei de uma experiência que eu comprei 200 gramas de um barbante, assim, no novelo, 100% algodão, confeccionei alguns ecopads, que são aqueles disquinhos de limpar maquiagem que a gente mais conhece, fiz uma promoção de marketing. Promoção não é promoção de dinheiro, eu fiz uma divulgação de marketing. E aí, eu fiz um conezinho, enrolei de dois em dois, entreguei pra um amigo meu que é faxina, que faz faxina, e aí ele presenteou as melhores clientes dele com esse brindezinho que eu montei pra ele. Então, eu gastei 10 reais, custou 10 reais, dei pra ele, pra ele presentear as melhores clientes, e no final das contas, uma das clientes dele postou um stories no Instagram, falando sobre esse presente, esse mimo, citou o nome da minha marca, marcou ele, marcou, me marcou, o loft do Gui, e aí uma outra amiga dela que viu isso, entrou em contato comigo e fez uma encomenda de 200 reais. No dia que eu fui entregar, acho que foi 300 reais, um negócio assim, no dia que eu fui entregar a encomenda pra ela, a mãe dela estava junta, e aí elas encomendaram mais 200 reais, eu sei que foi 500 reais, eu acho que foi isso, 300 e 200, uma coisa assim, não lembro agora, certo, posso até estar falando errado, mas foi uma boa quantia de dinheiro, por causa de uma estratégia, então a gente tentar pensar em algumas estratégias juntos, tentar falar sobre essa questão da organização do espaço físico que a gente trabalha, tá? E é isso, eu falei muita coisa, muita informação, mas se vocês puderem me ajudar e contribuir, deixo o comentário de vocês, eu vou estar olhando, vou deixar meu coraçãozinho lá de que eu li o comentário de vocês, e aí a gente vai se falando, esse é o primeiro vídeo do ano que eu coloco aqui, e logo logo tem muito mais, vou gravar, e gravar, e gravar, e esse ano a gente vai se encontrar muitas vezes, não se esqueça, quinta-feira agora, porque esse vídeo sai antes da quinta-feira, quinta-feira tem, a próxima quinta-feira, logo após esse vídeo, tem live, três horas da tarde, às quinze horas de Brasília, a gente se encontra na quinta-feira, aqui nesse canal, pra gente bater o primeiro papo live desse ano de 2021, tá bom? muito obrigado, se gostarem do conteúdo, se inscreva no canal, deixa o like de vocês, deixa o comentário, quero saber o que vocês estão aí planejando pra esse 2021, e ó, um beijo e tchau, ah, tamborzinho, tamborzinho, tchau, tchau, tchau,